. 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 Sobe lá e o placar tá lá, João. No aplicativo do câmera. É aqui mais um ponto do Pisca 3x1. Quem faz 7 mil reais de cada, 2 mil reais. Tá 3x1 pro Pisca. 3x1 pro Pisca é contra o Galego aqui. Tacada do Galego. Agora foi espetacular, hein? Meu Deus, a bola onde ficou o Galego ali. Vou marcar mais um ponto aqui pro Pisca. 4x1, Pisca, hein? A bola do Galego acabou travando dentro das caçapas, dentro dos bicos. 3x1, velho, 3x1. 3x1 pro placar, desculpa. Não dá pra deixar, viu, galera? É que eu tô do lado contrário, rapaziada. Tô do lado investido da câmera. Tô no finalzinho aqui. Olha a bola que o Galego deixou ali perigosa pro Pisca matar e descolar, hein? Olha lá. A bola 7 ficou um pouquinho ruim ali pro Pisca. relationships. 2x1 do Moral. 3x2. 3x2. 2x3. 4x1. É 3x1 pra cá Aqui a bola ficou um pouquinho passada O Pisca é ali pensando Como que vai Essa bola, acho que vai atirar na bola Ave Maria Entregou fácil ali pro Galego Quase 3x2 O Galego, que isso Além de errar ainda Deu branco 4x1 4x1 Vixe, aqui acho que enroscou a ficha Agora deu certo, saiu a bola Quanto mil que foi é Galego? Quanto mil que foi? Quanto mil que foi? Quanto mil que foi? Bora, Vagbet Vagbet foi que tá subindo ainda Já tá 4x1 Foi pra quem bate 7 Não, tá 4x1, viu gente Tá marcado ali na mesa, 4x1 E aí, Guguzinho Chegando cedo no serviço Cheguei cedo no serviço Ah, o Guguzinho já chegou por aqui, tá gente Tá matando uma bola, mas tá aqui Pra brincar com o pessoal E aí, velho, tudo bom? Brincar com o Pintinho hoje de novo? Vamos, vamos tentar formar algum jogo aí hoje Tem jeito, né, tem que tentar jogar algum jogo Falou que ele agora é seu dono Puxa aí, ele vai pegar um rapazinho descansado agora Olha aí, vai sair jogo do Pintinho com o Gugu Possivelmente aí mais na decorrer, viu gente Guguzinho chegando na quinta-feira Chegou na quinta, bicho Na quinta, pra vocês verem a fome que o menino tá Agora ele tá trabalhando, dá tempo de descansar e jogar melhor Aí o Gugu Na verdade a gente joga fazendo o evento por vício mesmo, né Mas o corpo não tem como Cansa demais É um evento daquele tamanho E só você que responde, né Tudo é Gugu, cadê o Gugu, onde foi o Gugu? Aê, Lego, pelo amor de Deus Galego tá morto Tá acertando uma bola Matou a quarta ali Já tá resolvida essa outra aqui Mais um ponto 5x1 pro pisca, hein 5x1 pisca Você vai pra Guanabí também? Não, Guanabí não Vai pra mim Vai pra mim Pode bater Tá quase certo A próxima é uma Maracá Esse mesmo Agora ele abriu? É, vai ter final Não é muito pra mim É o vento pequeno A Bahia é bora toda hora Viva Tem que morar aqui Deve uma época que o pessoal tá indo tudo morar em São Paulo, né Agora vai ter que vir pra Bahia A Bahia realmente tá boa Subiu muito, né Mas isso aí é por conta também de ter muito patrão aqui É Meu Deus Que isso, galera 6x1, rapaz É de casa mesmo, que você pode estar no seu sofá Agora finalmente bateu uma aqui o Galego 6x2 Lego de Caculé Olha como é que é aqui, ó Ele tava na casa dele e na minha, tá vendo? E aí chama lá, a gente bateu um papinho só pra fazer uma... Um dia que não tiver torneio nada, tiver de boa Manda um alô aí pra Renatinho Manda um alô aí pra Renatinho, 2 de abril Mandar um alô aí pra Renatinho, 2 de abril, lá de Palmópolis Tamo junto, meu filho, é nóis Aqui, venceu aqui o pisca de Massaranduba, 7x2 Vamos ver aqui se eles vão jogar outro aqui E ali Marquinhos do francês também tá por aqui É, vamos jogar outro aqui, vai jogar outro Vamos zerar aqui o placar que eles vão jogar outra série aqui, tá galera? Deixa eu avisar os Vagbet aqui que vai ter outro Alô, Vagbet, vamos jogar outro aqui, tá bom? O pisca é 7 de novo? Vamos jogar outra série aqui, avisei pra Vagbet Acho que eles vão disponibilizar pra vocês aí Mais uma série, hein? Boa noite Pede pro Gugu mandar um salve aqui pro Enzo e pro Matheus E o Lucas da Bahia, a família toda assistindo Matheus, o Lucas e o Enzo Um abraço aí pra Matheus, Lucas, Enzo Um abraço pro Gugu Sem Medo, tamo junto Gugu Zão Sem Medo aí O rei do tomate, segundo o Maicon Amanhã tem outra batalha, né? Amanhã você quem? Amanhã ele e Baianinho, pô Vixe Maria, amanhã é Gugu e Baianinho, cara E agora é descansado, 1x0 o Legos E agora o Galega vai conseguir finalmente soltar os cachorros em cima do pisca 1x0 já Um abraço aí pra Igor Falcom, aquele salve do Mazeta Ó, o Gato Seco tá pedindo um abraço pra você também, hein? Quem? Gato Seco De Rubim Gato Seco de Rubim Um abraço aí, tamo junto também Ó, o Legos agora quer Recuperar-se, hein? Um abraço pro Vanderlei Lá do Rio de Janeiro Lá em Natividade no Rio de Janeiro, um abraço Ih, rapaz, Legos 2x0, hein? 2x0, Legos de Caculé aqui Ó, o Mazuki apaixonado por você O Mazuki, meu parceiro Tô lhe esperando aqui, viu? Chega pra cá O Mazuki tem uma preguiça de sair de casa, você nem sabe, viu? Falou que vem sábado pra cá, ó Aqui do lado, falou que é 200km, eu tô a mais de 1.500 Para o Tocão O Tocão tá 3 meses sem perder um jogo, mas o Cleitinho Gando todo jogo Nós estamos lá dois, tá em vídeo Tó em vídeo Tocão, ou é? Um, dois, tá em vídeo Tocão, ou é que quer Beleza, um, dois Deleza, um, três Um, dois, dois Deleza, um, dois Um, dois Play, Um, dois O Galego cegou aqui, rapaz Que isso, Galego Dois a um Ele falou o que? Deixa eu ver O rapaz mandou isso pra você Ido de Rondonópolis Um de frente Quem faz quatro Suicídio, três a dois Mesmo partido que o Gladiador Eu tenho que ver Porque eu não conheço Pra dar partido sem conhecer Aí Igor Só quando o Gugu Vê você jogar Olha o Galego agora Três a um, hein O Galego de Caculé Tentando recuperar os mil Que levou pisca Jurandir brilhante Um abraço pra você aí, tá bom? Tá lá no Como é que é? Ela é do Pará Da cidade de Mãe do Rio Um abraço aí Meu amigo Jurandir Ixi, maré Que isso Um abraço aí pro Dejailson do Acre Ó pessoal Tem uma galera pedindo um salve Bastante gente Então Mandar um abraço pra todo mundo Gente É ó Vou passar o Instagram Gugu Sem Medo Vai lá Segue lá Tá Tem as camisas também Do Gugu Sem Medo A gente tá vendendo Tá Mas um abraço a todos Que tão na live Não tem como falar o nome De todo mundo Viu Mas tamo junto Viu galera Vamos ver se Vamos ver se mais tarde A gente forma o jogo aí Pra vocês assistirem Aí ó Guguzão Mandando um abraço pra vocês Aqui mais uma 4x1 Palego Eu já mandei um salve Ele tá cada vez Acostumou já Não é Bollé? É Ó Você bebe uma cachaça Pelo amor de Deus Você bebe uma cachaça Você bebe uma cachaça Demais Fala Diego Ó o Diego Manda um abraço pra você também Diego Basta nuca Ô Diego Tamo junto Diego É Diego é Cara gente boa pra caralho Um abraço aí Tá Diego Vai vir pra cá não Diego não vai vir não Vai vai Ele é o assessor Chico 2 botou muito balão Pra rogar esse leite É Vou pegar esse depoimento Do Gugu aqui Gugu O que aconteceu Naquele jogo Do Chico 2 Eu não tava Tinha de dormir Você pode explicar O que aconteceu ali De doido Ele não tem nada Ele endoidou Foi todo mundo lá Foi o povo Tudo variado O povo ficou 15 dias na Vila do Café Ninguém foi embora 4x2 Foi eu É verdade Que ele não matava Uma bola De repente O homem começou A matar tudo Isso é verdade Procede ou não Não O engraçado É que ele começou A matar as bolas Ele nem mirava Ele botava o taque E batia A bola caia E o dinheiro Da gente indo embora Na primeira série Matava uma bola Matava uma bola Ah Jesus Isso daí foi engraçado Esse tal de Chico 2 Diz que fez um Um serviço aqui Que deixou todo mundo Em conquista Aqui Ninguém foi pra casa Viu todo mundo duro Aqui 4x2 Do placar É isso 4x2 É 4x2 É 4x2 É 4x2 Esse palego Aqui E tá tentando Recuperar os mil Fala podcast DJ Um abraço pra todo mundo Que tá na transmissão Chegando junto com a gente Linda tacada do pisca Cura pessoal Cura Cura Ó Simon Olha o cara Vem 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 Você marcou aí ou não? Salve, Diego Bassanuca. Um abraço para a Samara, boa noite Rafael Lima, Sirlene, Matheus, Marlison, Pedro Lobato, Wagner, Itamara, podcast, todos mais aí da live. Boa noite. Boa noite, Joelso. Joelso, por enquanto não, nenhuma. Tinha um aqui, mas era no mesmo. Boa noite, Alexandre. Não, Alexandre, eu quero jogar não. Acho que ninguém quer jogar com ele, mas... Pessoal, a live está travando aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Um abraço aí para Gabriel Araújo, Edi Carlos, Raposa de Itabuna, o Mata Colada. Um abraço para Marlison Rocha, que eu já estava na minha cidade. Ele joga muito, joga sim. Boa noite, Caio Henrique. Boa noite, Caio Henrique. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Quando vir por aqui, nos se apresenta. Igor, você joga tão bem assim, para jogar com ele. Mas o partido é Igor, você não acha que é um pouquinho grande, não? Você pediu, uma de frente, quem faz quatro. O partido que o Igor está pedindo para o Gugu, uma de frente, quem faz quatro. Suicídio, três a dois. O que é isso? Boa noite, Romilso Santos. Pessoal, esse jogo já está disponível na Vagbet, tá? Quem quiser fazer aposta, vai lá. Boa noite, K999. Um alô para São Félix, do Xingu, no Pará. Lembrando que dia... Peraí. Agora eu não lembro. A gente vai estar no Pará esses dias aí. O K999. Boa noite, Altair. Um abraço aí para o Romilso, Bola de Fogo. Não, Júnior Teixeira. Agora não tem nenhuma, mas... Parece que vai ter um jogo dele aqui, mas acho que não vai poder ser gravado. Vai ter o jogo dele e do Patrão Doido. Quem quiser assistir só pessoalmente. Cinco a cinco. Um boa noite aí para Castor, Várzea Grande, Mato Grosso. Presidente na live. Caio Moreira. Um alô para... Linho de Iti, Itabu, no Bahia. E um boa noite para Zilton da Silva. Da Silva da Cruz. Aldair Oliveira. Boa noite, Patos, Paraíba. Olha pessoal, mandar um forte abraço aí. Olha o patrão doido, o Hamilton Mascarenhas, que está em casa, né? Vai vir amanhã para cá. Estamos juntos aí, viu Hamilton? Hamilton que amanhã vai estar comigo aí no jogo do Baianinho, tá? Vai estar apostando aí no mega desafio com o Baianinho amanhã. Beleza? Abraça aí, amigo. Tamo junto. Júlio Teixeira e o Beto do Café vai estar presente. Não seja um. Mas como aqui é pertinho, eu acredito que sim. Os sacos que estão nesse torneio. Seja assim. Seja assim Ô galera, queria deixar um recado pra vocês Sábado Chico Louco e Patrão Doido, 20 mil Amilton Mascarenha vai rasgar o jogo É gente, vai ter um jogão aqui O Patrão Doido versus Vai ter o jogo do Patrão Doido versus Chico Louco Um alô aí pra Gabriel Araújo Maria Cristina De Rio Largo, Alagoas Marcos Pantoja Um abraço pra Elinia em Belém do Pará Jabeson, manda um abraço pra Retirolândia Bahia Erivaldo Avelino Boa noite Pintinho Pintinho Cadê? Pintinho bem na frente Ah não, é verdade Não sei se estão vendo Ele está bem aqui na nossa frente Do outro lado Pintinho Pintinho se encontra Já jogou E talvez daqui a pouco Vai jogar de novo Boa noite pra Lucas Salve Lucas Zilton da Cruz Aqui Aqui Riquelme Pirulito Marcos Pantoja Alexandre Vou 50 mil O Alexandre Tem que estar pessoalmente Pra fazer as apostas Vem pro salão E você Aposta com quem você quer Boa noite pra Lula Lima Itamara Rocha Boa noite pra Johnny Marcos Paulo Johnny está no salão? Qual Johnny Vocês estão falando? Jardelson De Ita Tia Iu Sul Minas Gerais Esse Galego Quem joga Mais Mais que ele É eu É Riquelme Jogar aqui com ele Aí tu Vê se Joga mais que ele Boa noite Rafael Lima Esse jogo É Mil Quem faz sete Pessoal Iniciou outro jogo aqui É Disponível Lá na Vagbet Tá Uma série Só quem faz sete Natan Soares Força pisca Pega ele David David Não David Baianinho não estará aqui hoje Romilso Santos Não Romilso Eles não jogam hoje A todos A todos aí que estão perdendo Sobre Baianinho e Maicon Eles não jogam hoje Pessoal Pessoal Vai começar hoje Reynão Boa noite Amanhã estarei aí com Minha banca Atendendo E jantando Jantando pizza Jantando pisca Você quis falar Genivaldo Gomes Boa noite Genivaldo Genivaldo de Tiangara Ceará Maurício Maurício Esse pisca É o Katrina Quando era novo Por que Maurício Você acha que Eles se parecem? Jurandir Não sei Que horas Está previsto o jogo Só quem quiser Fazer suas apostas Vai lá na Vagbet Esse jogo Está disponível Na Vagbet Jomerson Um abraço Para a filha Ana Júlia Lá no Pernambuco Um abraço Para Rafael Rafael de Patolina E um salve Marcos Paulo Queria ver o Johnny Jogando Ah tá Eu agora sei O Johnny Estão falando O Johnny Não está aqui Não Acho Não O Johnny O Johnny Por enquanto Gente Ele não está aqui Mas acredito Que venha O Tis Tis Já falei O jogo está valendo Mil Por série Estão jogando Uma série Quem faz sete Isaac Desse jeito O Galego Não vai aguentar O Pisca Ô Isaac O Galego Já ganhou Um aqui Acho que Umas três Ou duas dele Agora o Pisca Está recuperando Eu acho E parece que agora O Galego Está Se reanimando Só vem para o Homerson Adair Bruno Oliveira Bandeira Brito Rogério Alves Damião Tarciso Ribeiro E Fogarel Gilmar Elia Sampaio Manda um abraço Um abraço Para o Aquecedor E Jardins Que também Acho que é um Dos patrocinadores Desse torneio O patrocinador Do canal Mazitec Sinuca Patrocinador Do canal Mazitec Sinuca Patrocinador Do Baianinho De Mauá Acho que Um dos patrocinadores Mais antigos Da Sinuca É o Aquecedor E Jardins Casa de Carne Mesquitas São esses aí Pizza de Frango Ah tá Eu entendi Que você falou Que vim aqui Jantar o Pisca Eu achei Que isso Escrito errado A pizza Jamerson Silva Adair José de Oliveira Bem-vindo ao Ultra Vamos beber Vamos beber Vamos beber E aí, ó Tá quanto aí? 3x3? 3x3 Gesso Belas Artes Direto do Texas, Estados Unidos Comidas dos torneios E chega uma hora que Abusa Ah não, misturei Direto do Texas, Estados Unidos Manda um alô pra mim Me chama Alessandro O Texas aí é igual o Nordeste aqui, né? O Alessandro Reinão de Brasília A gente fica só comendo As comidas dos torneios E chega uma hora que Abusa Então Uma pizza cai bem E como é que você sabe O Reinão Que Se aqui tem pizzaria Por perto O Reinão Você é o Reinão da Bahia Ou aquele Que jogou com o Maicon Uma vez E nos impressionou O Maicon Você tá que fala até hoje De você Apesar que tá escrito Reinão de Brasília É o Alessandro Eu soube que é bem quente Dudu Silva Um salve pra você Realmente Tem hora que você não aguenta mais Comer o mesmo tempero não Damião Lopes Um abraço pra minha esposa Flávia de Campo Grande Esse pessoal de vez É que virou membro Ela vai descer E pisca aqui Fecha mais um pontinho Tá quanto aí? 4x3 pisca E obrigado aí A Dair José de Oliveira Que virou membro Do canal Reinão que arruma Atacos Ah tá Já sei Ah eu sei quem é você É que tem um Reinão Que joga bola demais Que também é aqui da Bahia Com coincidência Parece que Os caras Da Bahia Parece que nascem Bola mais Pra jogar siluca Eu achei que era isso aí Do Silva Vai ter jogo do Gugu Sem medo hoje Eu sou fã dele Ou do Dudo Não sei Eu sei que vai ter um jogo Do Gugu e Baianinho Mas não vai ser hoje Provavelmente Provavelmente vai ser sábado Vai ter algum jogo dele Do Baianinho Ah vai ter amanhã gente Gugu e Baianinho O Gugu acabou de confirmar Ah é Reinão de Barreiras É verdade É isso aí mesmo Renato Monteiro Qual valor Que vocês cobram Pra fazer o comercial Da empresa O Renato Chama no Instagram E lá no Instagram É Vão passar o número Do WhatsApp Pra você Tá Nós trabalhamos assim Com a Divulgamos aqui Soltamos o link No chat O link Da empresa Colocamos o logo Na tela E Divulgamos no Instagram Nós temos uma meta De visualização De um milhão por mês Ou seja Esse vídeo agora Hoje Você tá assistindo Daqui um mês Ele foi visto Um milhão de vezes Não quer dizer que Hoje vai ter um milhão Entendeu Ou seja Seu logo Vai ser mostrado Pra essa Quantidade de pessoas Mateus L Caculé Longe de Caculé Não aguenta Não Caculé Joga bem Ele já ganhou Ele ganhou umas três Gente Seguida aqui do Pisca Aí o Pisca Tá recuperando O Mastec Tem altura De jogador De basquete Voz de louco Não O Mastec Não dá pra ser Jogador de basquete Ele é baixinho Ele só tem Dois metros e dois De altura Reinaldo de Brasília O cara é meu xará Reinaldo de Barreiras O Wagner vai na Vagbete E lá você encontra É parceiros Pra Pessoal Quem quiser entrar no grupo Do WhatsApp É só digitar Grupo aí Vai aparecer o link Que você entra direto No WhatsApp É pra jogar basquete É baixa Não O Dudu Não tem como Porque eu tô Narrando aqui Geralmente sou eu Que piquei em casa O Mastec Tá descansando a voz Pra quando Pra quando tem desafio Mais demorado Danilo Teixeira Boa noite Dona menina Exposta Do seu menino Eu gostei Disser Ó pessoal Gugu Sem Medo Falando Tem um QR Code aí Gente Donos da Bola Vamos ajudar O nosso parceiro Mastec Que viaja esse Brasil Todo né Pra transmitir Esses jogos Pra vocês Tá Então tem um link Aí do Donos da Bola Você vai ajudar ele Como? Fazendo seu Cadastro aí Fazendo sua aposta Você que gosta De jogar aí Um futebolzinho Fazer sua aposta Tá E aposto consciente Gente Não aposto Que você não tem Aposto o valor Que você vê Que não vai Não vai lhe fazer falta É só digitar a bola Que aparece É só digitar a bola Aí Tá Que aparece O link Do Donos da Bola É bem fácil Paga Ter um milhão A banca E tá patrocinando Vários Vários jogadores Já tá comigo Com o Filipinho Com o Mazitec Com o Du Do canal Sinuca Aprendiz Entendeu Com o Du Então Patrocinou o evento Do Gugu Sem Medo Ano que vem Vai estar patrocinando De novo Então tá apoiando A Sinuquinha Nada mais Do que a gente Apoiar também aí Os meninos Donos da Bola Beleza? Um abraço aí A todos Bora lá Galerinha Dar uma força Pra gente Tô aqui Batendo um papo Com o Gugu A Coriline Tá narrando o jogo Pra vocês Aqui Beleza? Seis a cinco Esse cara tá Pifadinho de novo Lembrando pessoal Que lá nesse site Donos da Bola Tem todos os jogos Tem todos Pra quem gosta De vários tipos De jogos É só entrar lá Dar uma conferida Entrar no link Faz o cadastro O salão O salão Aqui ó Eles falam que O PIX É instantâneo O saque É ilimitado Não tem essa Nos outros sites Que você tem Um certo limite Pra sacar É site de apostas Donos da Bola O salão O salão O salão A lancura Que que a gente Você vai dar O salão 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 É pessoal O salão O salão O salão E lembrando pessoal, deixe o like se você gostou E deixe o dislike se você não gosta do nosso conteúdo A gente aqui não tem problema, pode deixar o dislike que não nos incomodamos Pode deixar um comentário nos vídeos Quando acabar a live o chat é que fecha e você pode comentar o que quiser Você pode comentar se gostou do jogo, se gostou da narração Se achou chato, se achou sem sentido Você pode fazer qualquer comentário Você pode falar que se acha o Mastec bonito Se acha mais ou menos E por aí vai Pessoal, quem quiser apostar na Vagbet, o jogo está disponível lá Para quem está querendo apostar E para quem quer fazer apostas em jogos de futebol E outros jogos Temos o nosso novo patrocinador Donos da Bola Colocar o link É só você digitar a palavra bola no chat Que vai aparecer o link Você clica nesse link E o link te leva diretamente Para você fazer o cadastro no site Moreno, o Carol Você sabe quando vai ter um torneio aqui em Uberlândia? É, não sei Por enquanto não estamos sabendo T.H. Garcia, por que ele pisca? Ah, está perguntando por que o pisca Chama pisca? Acho que é por isso Acho que desde quando ele dá um lance pisca Elves Santos, salve Leigo É o apelido para os mais íntimos do galego Para quem não sabe como é o nome do galego O nome do galego é D.Ramos De mesmo É, não Abraão É escrever dono Não, é só escrever bola A palavra bola E aparece aí, está vendo? Está escrito bem A Maria Cristina escreveu bola E aparece aí Faça seu cadastro Nos donos da bola Aí logo em seguida tem um site de azul Você clica em cima E te leva diretamente para lá Para você fazer o cadastro O salve aí para o Thiago Zé Inácio, não O Maico não está no salão E não estará hoje no salão Nem Maico, nem Baianino Sinuque Imperatriz Um monte de gente está escrevendo bola Está vendo? É só escrever e entrar, gente Fazer o cadastro Pelo menos a gente tem que conhecer Para saber como é E é um site que está crescendo muito É, patrocinou o torneio do Hugo Semedo Um dos patrocinadores É, patrocina boa parte da Sinuca Maracajá também não está por aqui Não sei também se vai vir Um abraço aí para o Alex Texabá Um abraço aí para o Léo Um abraço para quem? Léo Elvi Santos Um abraço Pô Alex, um abraço aí Vou agradecer ao Alex aqui Também, né Um cara que todo evento aí Me ajuda para caralho Então Alex, brigadão Obrigado por tudo Alex e o Sandro aí Gente boa Pô, são gente boa demais Como é que fala na empresa lá? É Unas É, Unas Montesinae Patrocinadora aí Vitalícia do evento do Hugo Semedo Se daqui 10 anos eles não me ajudarem em nada Eu vou pular a logomarca do Alex e do Sandro lá Não tem jeito Pô, parceiro demais Um abraço aí Alex Tamo junto Um abraço aí meu parceiro Alex Um abraço aí para o Sandro Galera que trabalha também aí no Texas Bar Aí no Rancho Saudade de vocês aí Estou precisando ir no Texas lá Tomar uma para relaxar Porque eu só estou trabalhando Esperar o Baianinho Está dando a sua palavra Vamos pegar ele lá, né É, eu vou ter que ir atrás do Baianinho lá Porque o Baianinho está ficando mais lá, né Alex? Lá é bom demais Você é toido Valeu Alex, tamo junto Um abraço a sua esposa também aí Tá bom toda a galera aí A gente não Dessa vez não tivemos o prazer de estar presente aí Mas quem sabe Logo logo a gente dá uma passadinha novamente Aqui Mais um Pontinho do Pisca Pisca ganhando 3 séries a 0 E aqui o Pisca engolindo o Levo O Alex falou que vai buscar o Baianinho hoje Salve Gustavo Lopes O Romilson Santos Salve José Sinuc Esporte e Diversão John Lennon Victor Victor Cauã Amostra os fãs do Pisca Mazetek Não entendi, Victor Aqui o Wilson É uma série só Uma série quem faz 7 Aqui já está ganhando Meu parceiro Tom de Giquier Um abraço Tamo junto Conhecido como Rato Branco Meu filho também está Assistindo aí de casa Antônio Um abraço filho Meu filho Minha mulher Um abraço aí pra vocês Tá Tá assistindo Que amor da minha vida É bom demais Eu tenho de 9 anos Que é minha paixão E o meu está invocado Demais Para o senhor Olha ele Fiquei chorando Para botar o vídeo Para ele Chega nessa mesa aqui Enquanto ele não pegar uma bola E para a mão Ele não faz Será que vai ser Apliciado Tá vendo Olha aqui O que é que é que é que é É um a um, Luiz, valeu, obrigado aí. Glauciano, faz um ranking dos 10 melhores na sua opinião. Ô Glauciano, não podemos fazer isso, porque vai ficar chato depois pra gente falar e fulano é melhor, outra é melhor e depois que a gente for gravar pode ferir o ego do cara, né? Você falou que fulano era melhor e tal. Cleiton, vou 500 no pisca. Cleiton, vai na Vagbet e arruma lá. RR Games. Baianinho e Mike vai jogar RR Games? Não sei, eu sei que vai jogar Gugu e Baianinho amanhã. É, sábado vai jogar Patrão Doido, que é o Hamilton Mascarens versus Chico Louco. E por enquanto são essas informações que eu tenho. Ivanito, Direito de Indiárias Goiás prestigiando a Sinuquinha. Boa noite. Se der pra pedir um salve pra Gugu, obrigado. Gente, é tanto salve que o Gugu já deu aqui, viu, que... Glauciano, e nada a ver o Glauciano. Que nem é você que tá aqui filmando. Luiz Evandro, estou assistindo a live aqui em Cidade Jandar e Goiás. Cadê o rapaz aqui que queria ir no outro? Ô, Cleiton, o PMBA quer ir aí, ó. Salve pra Paraíso e o Tocantins. E o pisca que tá virado o sirê na lata aqui. E o pisca que tá virado o sirê na lata aqui. E aqui tá dois a dois. Mandar um beijo aqui pra Antônio, que tá em casa assistindo lá. Um beijo, filho. Um beijo de papai. Um salve pra Joãozinho do Moço Sorongo. Um beijo, filho. Eu vou dar um bônus aqui para vocês, que a Irma Seca descobriu do Baianinho de Mauá. O Baianinho de Mauá, gente, quando ele está em casa, ele fica assistindo a live e a gente não imaginava isso, que ele fazia isso. Ele fica assistindo a live e ele fica vendo onde que ele errou. Olha que interessante. Um dia a gente estava lá no Alex, nesse Alex aí que estava aí na live, e aí a gente estava assistindo a live com o Baianinho, né? E aí ele fica voltando e vendo, assim, onde que ele errou, tipo, a jogada, onde que foi que ele errou. Eu achei muito interessante isso da parte dele. É, o Galega aqui murchou, gente, no jogo. Olha o Diego aí, o Diego sabe que é verdade, né, Diego? Então, eu fiquei pensando, será que ele é perfeccionista? Porque para voltar, né, eu mesmo, o Márcio aqui não gosta nem de ver as lives dele, nem nada. Eu fiquei pensando, será que o Michael também é desse jeito? Ele volta, a live fica falando, esse daqui eu não deveria ter feito isso, é bem interessante. José Luiz, boa noite. Você tem notícia do Patrão Sinuca? Ô, José Luiz, o Patrão Sinuca, parece que ele abriu um restaurante, pelo menos o que chegou até os nossos ouvintes, né? Se o Patrão Sinuca estiver aí na live, ele pode esclarecer. Fabinho, do Rio Grande do Sul, assistindo a live. Carlos Duarte, ai, e aí, Dudu Sem Medo, boa noite. Queria saber, esse ano, você vai participar do Mundo da Sinuca? Acho que é o Google Sem Medo, né, se eu quis falar. Ó, não sei, a programação do Mundo da Sinuca tem que ver no Instagram, né? E aí, peraí, deixa eu ver aqui, eu acho que eu pulei alguém aqui, não é não, jogo top do Pisca. Eronil Cabral, de Recife, estamos junto. Eu senti que eu pulei alguma coisa aqui. Francisco Rodrigues, manda um salve para Chico Chico Motos de Paranarama, Maranhão. Alguém quer dar um salve aí? Evandro de Diadema. Sou Evandro de Diadema, sou muito fã do Gusto Sem Medo, abraço, abraço, Evandro. Diego, e aí, você ainda continua tocando violão? Mas é que falou, Diego, que é melhor você largar a sinuca e tocar violão, que ele ficou impressionado com o seu talento, viu? Salve, Alício, nosso patrocinador, Bilhares Platino, também está na live. O Alício, é porque ele era, o Mazetec é formado em informática, né? Ele é técnico, essas coisas, então de tecnologia, por isso o Mazetec. O Mazetec vai lá, Diego, o Mazetec ganha só de encher o saco, né? O Vagnão falou que não joga com ele, nem se ele pagar para o Vagnão, o Vagnão não joga com ele. Porque o Vagnão falou que ele pesa muito no ouvido. O Alício. O patrão? Vamos ver o que ele falou aqui. O 4x3 do placar, pisquinha de Massaranduba. Deixa eu abrir aqui o chat. Fala, Alício, meu parceiro, Alício. O cara mais maravilhoso do Brasil. Você tem patrocínio da Guimpeza de Sinuca? Tem patrocínio? Da Guimpeza de Sinuca, não, né? Não. Valeu, Alício. Então, essa semana eu estou chegando em São Paulo, dá uma passadinha aí. Tomar aquele café lá, da Bilhares Platino. Gente boa. Cara, gente boa, maravilhoso, maravilhoso, Alício. Um salve aí para o Francisco Bruno do Ceará. Paracuru. É, Alício, o Massar, que ganhou aquela partida de xadrez aquele dia, ganhou de você, ganhou do rapaz lá, né? E ele já ganhou do PH, viu? Um dia ele estava numa empresa lá e eu acho que eles jogaram uma partida rapidinho e ele ganhou. É, Diego, o Massar, que peça no psicológico, viu? Acho que ele ganha só pelo psicológico mesmo. É, Bilhares, cheio de computador quebrado lá na firma. Vou deixar para ele arrumar. Olha isso, o Massar, que não quer mais saber trabalhar, não. Ele falou que quando fala em trabalho ele até se arrepia. Olha o Diego falando aí que o Massar que... E como que o Diego da França jogou, que você ganhou dele? Não, você ganhou do Baralho, né? Não, o Diego, no Baralho o Massar que ganhou mesmo, do Baianinho, mas no xadrez ele ganhou do Alício, da Bilhares. E ganhou do rapaz lá também, que jogava xadrez lá, um rapaz bem novo. E ele jogou com o PH também e ele ganhou. PH do mundo assim mesmo. Precisamos encontrar alguém para derrubar o Massar aqui no xadrez, viu? Para quem não sabe, ele era professor de xadrez, tá? Dava aula na escola. E agora, gente, um bico aqui. E o Galego não conseguiu sair da sinuca de bico. Foi, tá falando que você jogou com o Baianinho no xadrez no shopping? Sério, Diego? Ele jogou no shopping com o Mastec? Diego, tá falando que você jogou xadrez com o Baianinho no shopping e você ganhou. Eu não jogou, não. Não? Não, Diego. Ele falou que não lembra, não. Apesar que ele tem a memória bem ruim mesmo. Mas o Mastec falou que não lembra, não. Que ele jogou com o Baianinho, não. Ele só jogou baralho mesmo. Gente, pisca aqui. Tá virado nos 70 aqui. Um salve aí para o Irnaki. Pedro Rocha. Mar... Que? Marclei Custódio. Marclei. Arrumou, e chega ali. Lucas Alves. Alexandre Hernandes, boa noite a todos. Estamos acompanhando aqui de Ourinhos, São Paulo. Xandão Hernandes, Elane e Zanuto. Marclei, meu patrão. Marclei, galera. Marclei, meu patrão. Marclei, meu patrão. Marclei, meu patrão. Marclei, meu patrão. Diego Barcenuca. Depois disse para ele ver o vídeo no meu canal dos shorts. Que ele vai lembrar. É, Diego. A gente faz tanta coisa que a gente nem lembra. Mas ele tem a memória ruim mesmo. Depois eu mostro para ele. Mas diz ele que falou que não lembra, não. Ele falou que lembra. Só que ele jogou o baralho e ganhou. ele jogou lá com o dia lá do aniversário Juan Pablo boa noite, o cobrador está perdendo para Piauí é fortíssimo, né? então o cobrador ganhar dele tem que tem que saber driblar o rapaz um salve para Luiz André de Águas Lindas pessoal, o jogo já está disponível na Vagbet gente, o que acontece? se as vezes o jogo não está empate aí ninguém vai avaliar a aposta o jogo começou já vai lá e faz suas apostas para conseguir emparcerar na Vagbet Boa noite, Helio Mar Correia é hoje hoje o palco aqui é Planalto a o o o o o Gente, vocês acreditam que esse homem não é o bracinho? Solimar Sampaio É só trocar o pano verde pelo xadrez O Solimar Ele não é muito bom de sinuca não Mas ele tá tentando Juan Pablo É Juan, parece que o Parece que o cobrador já jogou esse jogo, né? Com o Piauí, perdeu Mas vamos dizer que ele é um pouquinho teimoso Esse jogo é em Planalto Sinuca e esporte vídeo Você gosta de sinuca ou vê sinuca como um trabalho? Não, na verdade eu não trabalho na sinuca Eu acompanho Mas eu gosto de sinuca Quando eu tô em casa eu assisto o dia todo Mas eu não sei jogar Não jogo nada Mário, vem vocês lá Um abraço pra Nápoles Rafael Rodrigues É só tirar o pano verde e colocar O pano desenhado de xadrez E ele vai matar as bolas Que nem se assim É nada Complicadíssimo João Andrade Tem cupons na bilhares? O João Andrade É É só você digitar Tacos Que O link vai te levar diretamente pra bilhares E aí lá você vê Lá tem várias Bilhares Platinum é uma Empresa que trabalha com vários produtos de sinuca Vendas e artigos de bilhar E jogos em geral Lá tem mesa Tacos, giz Enfeite de sinuca Tudo que você pensar de sinuca tá lá Então Olha aí O site aí O link aí Você entra no link Vai te levar diretamente Pro site Lá você vai ver Aluga a mesa também Douglas Pai Qual o seu favorito Dessa sinuquinha? Douglas Eu não posso falar Nem eu Nem o Masteg Podemos falar Quem é o nosso favorito Carlos Alberto Boa noite Rosinaldo Pereira Mauri Rosa Um abraço pra Minasul Rosinaldo Não sei onde anda o chinelinho Reginaldo Martins Um abraço Nego de Xequeri Carlos Roberto Um salve pra pau Afonso Adriano Delgado Um abraço pra São José dos Pinhais Fran Junho Fran Junho Eu achei mais barato Na Bilhares Do que na Max Bitcoin Será que vai ser jogo Do Gugu e Maza Até aqui Deu nada Apesar que o Maza É maluco o suficiente Pra jogar Com qualquer um Ele não tem medo De ninguém Não Gente Rilego Acabou? Gente De novo Acabou essa série Vamos ver se eles vão jogar outra Ele Pisca Já vem ganhando 4 séries Do Galego